Música É só do Jardim Ricão Eu tenho duas filhas, uma de dois e uma de cinco É porque assim, eu estava passando, eu ando pela região catando latinha né E aí eu estava passando pela região e eu vim, aí eu vim ver como é que funcionava Porque eu também, como eu não tenho pra onde ir e eu moro de favor na casa da minha sogra Porque eu estou em processo de separação com o meu marido também né Aí fica complicado E aí, a gente já está se separando Pra mim pegar e continuar na mesma casa que ele, aí não vai dar certo né Aí eu fiquei sabendo daqui e eu vim pra cá Música Quem vive sem chão, há de conduzir o mar Das velhas batalhas que esperam desaguar Não mais navegar, é preciso organizar Na mesma foto a cada tristeza popular Música Aqui no Heliópolis só tem toda essa conquista por causa que a gente se organizou o tempo inteiro No tempo do Jano Quadro, esses prédios que eram feitos aqui em frente, o Jano Quadro fazia esses prédios Ele tinha uma política de fazer que ele chamava desfavelamento Desfavelar é mandar nós pra casa do caralho, isso foi uma expressão Era lá pra Santa Telvina, pra São Mateus, pro fundão da zona leste, zona sul Onde achar as coisas sem nenhuma E aí a gente bater o pé e ficou aqui Depois veio o Maluf, que não é diferente O prédio que eu moro é de onze andar E o Maluf nunca fez uma reunião pra discutir nem qual que era o preço Nem as condições que ia morar Nem nada, era só dizendo que era pra nós E jogou lá, a maioria saiu E nessa época agora do prefeito que entrou Que não gosta da cidade A primeira coisa que ele fez foi botar o prédio dentro da Coab Tava vindo brigar com a gente, dizendo que a gente tinha que pagar Tem uma cartilha ali Dizendo que tinha que pagar o Heliope E aí a gente falou, mas como vai pagar? Ele já tinha feito uma revista E sabe por que ele não entrou aqui, João? Porque nós expulsamos Quem fez o primeiro jornal dizendo que o Heliope não tava vendo e que depois fizeram a cidade foi nós Nós saímos de lá e dissemos, nós não vamos aceitar Mas a gente fez uma articulação com as associações, com o conselho que tem aqui, com as lideranças E aí definimos algumas coisas E aí um dia eu chamei o conselho, chamei a liderança e pedimos as meninas pra ir embora E elas foram embora E aí eles chamaram nós pra conversar e viram que a gente não tava pra brincar Aí foi que começou a sentar na mesa E aí E aí E aí E aí E aí E aí O governo Lula criou no dia 23 de março de 2009 o programa chamado Minha Casa Minha Vida. O objetivo do programa no primeiro momento era construir um milhão de casas populares, 400 mil para a população de até 3 salários mínimos, 400 para a renda de até 6 salários mínimos e 200 para a renda de 6 a 10 salários mínimos. O objetivo do programa era claro. O setor da construção civil é um setor que a resposta dele é muito rápida na crise econômica. Então, construir moradia aquece a economia, a cadeia é vasta de aquisição de cimento, de ferro, de areia e para também gerar emprego rapidamente, porque a construção civil em crise econômica gera emprego rapidamente. Esse conceito de déficit e de nova casa é um conceito que os empresários gostam muito, porque é isso que vai abrir os cofres, é isso que vai levar especulação com a terra. Mas, se você olhar a cidade construída pelos trabalhadores, nós temos muita coisa para fazer ali. Não é só o déficit e quantas casas nós vamos fazer, que é esse. Muitos movimentos têm esse discurso, mas o empresariado, sem dúvida, tem esse discurso e a mídia também. Qual é o déficit? Se você olhar o déficit, déficit, por exemplo, a maior parte dele é ônus com aluguel. E se eu fizer uma política para alocação social? E se eu fizer uma política para alocação, de um modo geral? Nós precisamos tornar essa discussão mais complexa, porque o conceito de déficit e de que tem que construir casa nova, rápido, a qualquer custo, vai nos levar tanto ao que aconteceu com o sistema financeiro de habitação, BNH, quanto ao que aconteceu com a minha casa mesma. Uma crítica e tem uma vantagem, Minha Casa Minha Vida. A vantagem é que, pela primeira vez, um programa de habitação popular maciço, ele só teve êxito porque ele teve o subsídio, que é aquela diferença entre o preço da casa e o preço que a pessoa pode pagar. Imaginamos, então, uma casa com 100 mil, no valor de 100 mil reais, o governo entrava com 80 mil, e a família entra com 20 mil reais dividido em 12 anos, 12 prestações ou 10 anos. Então, isso é o que a gente chama de subsídio. E, por outro lado, a crítica que os arquitetos urbanistas tecem é de que ele não conseguiu atacar a questão da reforma urbana, da regularização fundiária, de dotar as periferias onde já tem casa de melhoria de serviços e equipamentos fanciais. Eu fui aprovado aqui, solteado nos prédios da Conpolândia ali. Ele não pude ficar porque não tinha renda, ele não aceita só se a pessoa tem renda. Se a pessoa mora em ocupação, como é que vai pagar? Se a pessoa tá aqui porque não tem condições. A Caixa cobra desliza, a pessoa tem dinheiro no banco. É quem mora em movimento sem teto, já tá aqui no Sofoco. Vai ter dinheiro pra tá mantendo. Paga aluguel. Eu tô agora, num momento, eu tô praticamente morando de favor, porque eu não tenho mais onde morar. Eu não tenho, a gente não tem mais condições, porque ninguém me pega mais pra trabalhar. Nem eu, é por causa da nossa idade, né, eu já vou fazer 65 anos. Ninguém pega mais pra mim trabalhar. É isso. E meu marido também já tá com 65 anos, não tem previsão se vai aposentar ou não. E ele trabalha, também tá trabalhando por conta e a gente não tem condições de comprar casa. Eu sou costureira. Eu ganho R$1500 por mês, então eu não tenho condições de ir na Caixa e financiar um apartamento ou uma casa. Lutar é plantar sem ver, brotar na incerteza se vai vingar. É moradia digna, né, a gente vai pagar, mas eles têm que dar uma oportunidade pra gente, né, porque a gente não consegue. Eu vi um colheito, não sei se eu tô certo, era R$40 mil, no mínimo, pra dar o financiamento na minha casa vendida. Quem tá aqui dentro não tem esse dinheiro, não tem como arrumar. Eu vi um colheito, não tem como arrumar. Minha Casa e Minha Vida é pras construtoras. O programa foi pensado para as construtoras. Ele foi lançado e discutido com as construtoras, não com os movimentos. Aí só teve essa partezinha porque os movimentos reivindicaram. Ó, queremos também. Estamos aqui produzindo por autogestão e queremos também. Quando lançou esse programa, que não é projeto, é um programa. Pra mim, eu não vi com bons olhos, porque eu sabia em que iria se dar. Eu sabia em que iria se dar. Eu vi aquele programa como uma aceleração para a economia que não ia beneficiar ao pobre, ia beneficiar aos banqueiros e às grandes construtoras. Isso eu vi. Eu acho que o fato temos pela primeira vez na história definido que as políticas de habitação necessitam de subsídios orçamentários, de gastos orçamentários, ou seja, desvinculando essa ideia simplesmente da ideia de financiamento com retorno. Foi uma contribuição muito importante do governo Lula, embora o modelo através da qual essa política de investimentos orçamentários acabou se configurando, que é o programa Minha Casa Minha Vida, acho que padece de outros problemas. Mas a ideia de que é absolutamente necessário um gasto público, do orçamento público para garantir o acesso à habitação, me parece que é uma ideia muito importante, muito potente, que foi trazida durante esse período. Mas basta você olhar também os dados oficiais que estão colocados. o último período através do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que tem o mérito de ter tido muito investimento público para moradia, mas tem problemas também. É um programa que deu muito peso às construtoras, o local da construção das moradias não é o melhor, em geral, é em regiões mais distantes, a qualidade é muito questionável. Mas o programa Minha Casa Minha Vida o fato é que construiu duas milhões de casas no Brasil, que nos fazia muito tempo. Mas o que nós vimos é que mesmo com duas milhões de casas construídas, o número de sem-teto não diminuía. Continuava um número altíssimo de sem-teto nas cidades. Em alguns lugares até aumentou. o número de sem-teto não é o número de sem-teto não é o número de sem-teto o número de sem-teto não é o número de sem-teto não é o número de sem-teto Conheci através de uma amiga que já morava no projeto e eu fiquei há mais de 13 anos participando. Então, quem um dia se interessar a participar de projetos de moradia venha sabendo que não é de um dia para a noite. Chama-se luta. Pedreiros, marceneiros, diaristas, balconistas, empregados, serventes por todos os lados. Tudo construído ao seu redor é suor do operário, é o ardor do labrador. Vemos por meio deste samba Ofício de quem canta Solicitar sua atenção Palmas pra quem também foi bamba Ao fazer da vida a luta E da luta a seu refrão Embora seus passos não sumam de nossa memória Lembrança não fica nos livros de história Forjados com sangue popular Porém, seu legado por certo há de ter seu lugar Quando um novo enredo Se organizar No correr da obra Que os trabalhadores Têm por terminar Em seu nome será Nasceu enfrentando Um império Na pele dos índios Partido tomou Passou por quilombos Mas foi na senzala Que ela, porém, Se formou Escrava já foi de um senhor Penava na mão do feitor Salário Hoje arranca seu couro E mal paga essa dor Sem terra Tirada na bala Fundou a favela Nos morros e valas Ergueu a cidade Faz mundos em breve Mas não pode nem fazer greve A reação já vem dura Tal como na ditadura Pois sempre passam borracha Nos seus movimentos E pra arrematar Eu sustento O nome de tal elemento É linha que passa por nós Classe trabalhadora E émos por meio deste samba Ofício de quem canta Solicitar sua atenção Palmas pra quem também foi banda Ao fazer da vida a luta E da luta seu refrão Um abraço Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí